Música Olha que bacana, você encontra grandes diferenciais, gente, e olha só o que você pode encontrar aqui. Montana, Doblô, caminhonetes variadas, Blaser S10, todo o que você procura. Aqui você encontra também uma Frontier 10 com 40 mil quilômetros, uma caminhonete 2006 com 40 mil quilômetros, você encontra aqui. Quer uma 2006, tem, quer uma 2008, modelo novo, tem, quer uma 2011, tem, quer uma zero quilômetros, também tem. Aqui tem, sempre tem, gente, vamos passar um preço bom? Com certeza, olha só o The Ranger, GNV, sem GNV, gasolina, diesel, olha as opções que a gente tem. Olha essa L200 2010 aqui, top de linha, sabe quanto? 75,990. 2010, top de linha, você pode financiar. Exatamente, financiar, aceita seu carro na troca. E olha, aqui o bom plantão, final de semana, a equipe da Autolins está pronta para atender a sua família. Não importa a mãe da família, sai daqui em conforto. Com certeza, gente, olha, o telefone para mais informações. 3261-6383 ou entra no site autolins.com. Faça que nem aquela família ali, já estão comprando ali, vem rapidinho, senão você vai ficar sem. Com certeza, até o dia 31, gente, os últimos dias do hiperfeirão. Autolins, corre! Autolins, corre!